Música Diretoria de Comunicação lança direto da Assembleia uma nova ferramenta de divulgação dos trabalhos da Casa. Legislativo homenageia os 90 anos do Instituto de Engenharia do Paraná. O plenário aprova a exibição obrigatória de informes alertando sobre casos de pedofilia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Assembleia que está começando. Olá, uma ótima noite para você. Desde que assumiu, a atual mesa executiva tem inovado na comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná. E hoje, a diretoria de comunicação da Casa apresentou mais uma novidade. Uma coluna diária com as principais notícias do Legislativo, publicada no site da LEP e enviada a veículos de imprensa de todo o Estado. O boletim direto da Assembleia será distribuído de segunda a sexta-feira em formato digital para todos os veículos de comunicação e mídia do Paraná. As notícias veiculadas serão encaminhadas por e-mail e complementadas com fotos, áudios, vídeos e links para as redes sociais relacionados à notícia em destaque. O direto da Assembleia pretende dar ainda maior visibilidade e transparência aos atos realizados pelo Poder Legislativo, aproximando, através dos meios de comunicação, a população e os seus legisladores. A TV Assembleia também faz parte dessa rede de comunicação da Casa e tem apresentado novos produtos ao público. Dentro dessa nova linha de abertura, estreia hoje o novo quadro direto do plenário aqui na TV. A ideia é dar espaço para que os parlamentares falem sobre os projetos que apresentam no Legislativo. Confira o entrevistado desta segunda. Hoje, no direto do plenário, eu converso com o deputado missionário Ricardo Arruda, do PSC, que está com um projeto que prevê ações de combate à pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Deputado, como que funciona esse projeto? Bem, o projeto vai obrigar todas as salas de cinemas, no mês de maio, a colocar um informe publicitário orientando o combate à pedofilia. Ele vai ocorrer o mês inteiro de maio, porque o mês de maio foi considerado, foi intitulado o dia 18 de maio, o dia nacional do combate à pedofilia. É importante que as pessoas denunciem? É muito importante. A única maneira de combater a pedofilia é tendo denúncia. Para quê? Para prender e punir o criminoso. Geralmente, deputado, esses casos de abuso ocorrem dentro de casa, né? Por isso que as pessoas não denunciam? Sim, na maioria das vezes é alguém bem próximo à família, algum parente. Então, quando é pego, a pessoa fica com medo de denunciar. E, como nesse informe nós vamos indicar o número 181, que é o dia que denuncia, e ele é sigiloso, pode ser um anônimo fazendo a denúncia, nós acreditamos que vai ajudar muito no combate à pedofilia. Ou seja, você tem um caso perto da sua casa, você não precisa se identificar para denunciar aquele abuso. Exatamente. Liga, fala, ocorreu um caso assim, assim, assim. Não precisa dar nome e mais nada. Preserva a pessoa que denunciou o crime. É um momento traumático, né, deputado, na vida de quem passa por uma situação como essa? Olha, é um momento traumático e deixa sequela para o resto da vida, tanto para quem sofreu, quanto para a família também. O senhor espera um grande alcance? Eu espero um grande alcance, porque aproveitando as salas de cinema, que os frequentadores atingem todas as idades, é criança, é adolescente, é o idoso, então acho que vai atingir uma boa parte da população do estado do Paraná. Esses informes devem ser produzidos como? Serão produzidos, orientados e produzidos pelo SEDEC, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, mais um projeto aí que venha beneficiar o estado do Paraná. É o nosso objetivo, a nossa missão realmente, é elaborar bons projetos e leis que venham realmente melhorar a vida das pessoas. Deputado, e para o resto do ano, o senhor também espera apresentar outras iniciativas? Com certeza, já tem muito projeto encaminhado, estamos aguardando passar pelas comissões. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Aí, se você tiver algum caso de abuso, exploração sexual, é só ligar para o telefone 181, lembrando que a denúncia é sigilosa, não é preciso se identificar. Esse foi o direto do plenário com o deputado missionário Ricardo Arruda, do PSC. E já estão abertas as inscrições para o primeiro curso ofertado pela Escola do Legislativo da Assembleia neste ano. O painel A Reforma Eleitoral é aberto aos funcionários da casa e ao público interessado. Quem quiser participar pode se inscrever no site, alep.pr.gov.br, em qualquer horário. O tema será exposto e desenvolvido pelos professores universitários e especialistas na matéria Rogério Carlos Born, Orlando Moisés Fischer Pessuti, Horácio Montesquieu e Paulo Valério, com a mediação do professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de Especialização em Inteligência Eleitoral das Faculdades Opet, Denian Couto Coelho. O curso será realizado na próxima quarta-feira, às nove da manhã, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. E antes da sessão, o presidente Adhemar Traiano conversou com jornalistas que fazem a cobertura do que acontece aqui na casa. Em entrevista coletiva, antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, do PSDB, falou sobre como deve ser mais uma semana de trabalhos aqui na casa. Nós teremos na quarta-feira a presença do secretário da Fazenda, fazendo uma exposição sobre o quadrimestre. Estamos já disponibilizando aos deputados as informações que vieram da Secretaria da Fazenda, até para que possam se organizar para a quarta-feira. Essa era uma grande cobrança sempre dos deputados da oposição e, portanto, já desde sexta-feira, isso está disponibilizado nos e-mails dos senhores deputados. E o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Hussein Bacri, do PSC, falou hoje sobre os trabalhos do grupo. Ele comentou o projeto que permite investimentos da iniciativa privada nas escolas públicas, entre outros assuntos. A Comissão de Educação achou o projeto muito polêmico. E aí, por unanimidade de votos, resolveu enviar o Conselho Estadual de Educação. E agora a dirigência voltou de lá informando que esse projeto já tem algo similar do tempo do governo Jaime Lerner e que prevê essa possibilidade desde que seja feito parceria direto com as Secretarias de Educação. Não é possível fazer dentro das escolas. E ela acha que esse era o melhor modelo. E o deputado Márcio Nunes, através do projeto, ele entende que o melhor modelo seria fazer direto com as escolas, proporcionando a divulgação, enfim, de uma empresa, de algo semelhante, que possa investir dentro das escolas. Inclusive, ele citou exemplos de empresas da área de informática que gostariam de investir nas escolas e que esbarram nessa possibilidade. E nós estamos enfrentando, sem dúvida, uma discussão muito pesada. E que vai ser alvo agora, na semana que vem, de uma discussão dentro da Comissão de Educação para decidirmos o destino desse projeto. Está muito dividido. Existe uma corrente que entende que não é possível a iniciativa privada ditar as regras dentro das escolas. Seria uma relação muito perigosa, muito ruim. E existe uma outra corrente que defende essa possibilidade. Que todo mundo sabe que as escolas, muitas vezes, recorrem a rifas, a bingos e outras coisas similares para arrecadar esse dinheiro. Então, eu não posso dizer assim qual é o resultado final. Posso afirmar a vocês que vai ser bastante dividida a discussão. Na próxima semana, nós estaremos marcando, provavelmente na terça-feira, uma reunião desse nível, desse aspecto. E vamos discutir também alguns aspectos da valor. Eu quero iniciar o ano discutindo. Eu considero de vital importância a Comissão de Educação aprofundar sobre o assunto. Afinal de contas, o roubo é condenável e roubar a educação é mais condenável ainda. São 18 milhões de reais que foram surrupiados da educação. Um fato profundamente lamentável. Nós vemos as escolas do Paraná com enormes dificuldades. Escolas que precisam da recuperação. E é papel da Comissão de Educação. Eu tenho algum material já compilado. Eu quero convidar os atores a participarem dessa discussão dentro do futuro próximo. Eu acho que está na hora de fazer alguma coisa. E a Comissão de Educação vai exercer o seu papel. Sem viés político nenhum. E a semana começou com homenagens no plenário. Os 90 anos do Instituto de Engenharia foram lembrados durante o grande expediente da sessão plenária. A homenagem foi proposta pelo deputado Rasca Rodrigues, do PV. É uma entidade que tem 90 anos de existência. Significa que grande serviço ela já prestou esse Estado pela quantidade de anos da sua existência. Então é uma forma que a Assembleia homenageia uma grande entidade de engenharia do Estado. E pelos serviços prestados. E também a Assembleia Legislativa em nome do povo quer que o estudo de engenharia continue pensando o futuro do nosso Estado. E vários projetos estão em andamento. Então isso faz com que a gente, então, nesse momento desses 90 anos, não seja esquecido que a entidade seja lembrada. E uma das formas é deixar isso de forma eterna para os anais dessa casa a passagem dos 90 anos. E eu fico feliz de estar nesse momento aqui, como uma data, na Assembleia Legislativa, podendo prestar homenagem à engenharia e também ao nosso presidente, o Nelson Luiz Gomes, que é um amigo de longa data e que hoje é o presidente e tem conduzido os trabalhos do Instituto de Engenharia. Então é um momento importante em que o povo do Paraná agradece essa instituição. Os engenheiros contribuem para o desenvolvimento do Estado. O Instituto ajuda a fortalecer o trabalho e desenvolver melhores profissionais. A gente promove uma série de treinamentos. Nós temos mestrado profissional, nós temos cursos de engenharia de segurança. Temos um convênio com diversas entidades, universidades, faculdades, para prestar, trazer ao futuro profissional uma melhor segurança para o seu trabalho, uma melhor certeza naquela solução técnica que ele escolhe. A sessão foi pausada por alguns minutos para que Nelson recebesse os cumprimentos dos parlamentares. Para ele, o reconhecimento da Assembleia Legislativa é um incentivo para continuar crescendo. Isso é um momento ímpar na minha vida como profissional de engenharia. Esta homenagem com certeza vai ficar exposta e vai ficar para a eternidade do nosso Instituto. Um Instituto que sempre tem trabalhado em prol, na melhoria de vida, numa qualidade de vida melhor. E sempre trabalhado no sentido de termos uma sociedade melhor, e um cidadão melhor esclarecido, com melhores soluções técnicas e, de modo o mais possível, transparente. O deputado Palozzi, do PSC, falou sobre o projeto dele em parceria com a deputada Cláudia Pereira, que prevê mais qualidade nos papéis dos comprovantes entregues aos consumidores. Essa é uma angústia do consumidor, que quando precisa comprovar que ele fez uma despesa, ou fez um pagamento, seja na casa lotérica, seja um recibo bancário, ou também, de repente, uma passagem de ônibus, ou passagem aérea, ele não tem como fazer porque fica elegível. A qualidade do papel é muito inferior, e às vezes também a tinta, por isso fica elegível. Nós queremos que seja aprovado pelos deputados, aqui na Assembleia, um projeto de lei que possa normatizar esse setor, e evitar que os consumidores tenham dificuldades para comprovar qualquer emissão de pagamento ou recebimento. E por isso, eu e a Cláudia Pereira, que apresentamos esse projeto 351, que recebeu emenda hoje, aqui em plenário, deve voltar a CCJ, e esperamos que em breve possamos novamente discutir, deliberar e aprovar esse projeto, que é importante para os consumidores do Paraná. E as deputadas Maria Vitória, do PP, cantora Mara Lima, do PSTB, e Cláudia Pereira, do PSC, integrantes da CPI da Violência contra a Mulher, se reuniram nesta segunda-feira com o presidente Adhemar Traiano, para falar sobre o relatório final dos trabalhos de investigação feitos pela comissão. A CPI foi instalada em 8 de julho de 2015 e, desde então, foram ouvidas diversas autoridades públicas e especialistas no tema, além de feitas visitas a serviços públicos que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, para colher dados e informações sobre o atendimento às vítimas no Paraná. O resultado deste trabalho será apresentado amanhã. Oito projetos entraram hoje na ordem do dia. A repórter Franciele Azevedo acompanhou os trabalhos no plenário e traz para a gente o resultado das votações. Fran? Na sessão plenária desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016, oito projetos estavam na ordem do dia. O item número um, redação final de autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Concessão de título de utilidade pública, Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo, com sede no município de Japira e fórum no município de Ibaiti. Projeto aprovado. O item número dois, redação final de autoria do deputado Felipe Franceschini. Insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná o dia da Guarda Municipal. Projeto aprovado. O item número três, terceira discussão de autoria do deputado professor Lemos. Concessão de título de utilidade pública, Associação Brasileira Cultural, Educacional e Assistencial, Corisco Capoeira e Lutas de Contato, com sede fórum no município de Cianorte. Projeto aprovado com 41 votos. O item número quatro, segundo a discussão de autoria do deputado Ney Leprevaux. Insere o parágrafo único ao artigo primeiro da lei número 16.127, de 3 de junho de 2009, que dispõe que será caçada a eficácia da inscrição, junto ao cadastro de contribuintes do ICMS, dos estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de carga ilícita. Projeto aprovado com 45 votos. O item número cinco, segundo a discussão de autoria dos deputados Cláudio Palozzi e Cláudia Pereira. Dispõe sobre a qualidade do papel utilizado na impressão de comprovantes ao consumidor, emitidos nos estabelecimentos em geral. Esse projeto recebeu emenda e retorna à CCJ. O item número seis, segundo a discussão de autoria do deputado Bernardo Carli, e concessão de título de cidadã honorária Atenista Teliana Pereira. Projeto aprovado com 45 votos. O item número sete, segundo a discussão de autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Concessão de título de utilidade pública, Associação dos Produtores Rurais Filhos Adotivos de Deus, com sede e fórum no município de Rio Branco do Sul. Projeto aprovado com 43 votos favoráveis e um contrário. E o item número oito, último item da pauta, primeira discussão de autoria do deputado missionário Ricardo Arruda. Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de informe publicitário para advertência contra a pedofilia, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes antes das sessões nos cinemas do Estado. Projeto aprovado com 47 votos. Estes, os oito itens presentes na ordem do dia desta segunda-feira. Uma nova sessão está marcada para esta terça-feira, no horário regimental, às duas e meia da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fran. De acordo com o CIMEPAR, teremos mais uma semana de tempo instável. Calor e umidade marcam a terça-feira em todo o Estado. Veja como ficam as temperaturas aí na sua região. Música Música E por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas você pode seguir acompanhando a programação da TV Assembleia, que está cheia de novidades. Confira também o site alep.pr.gov.br com todas as notícias do Legislativo e formas de participar através das redes sociais. Uma ótima noite para você. Música 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 Música